e mais um dia de atualização aqui eu achei que ia terminar as minhas de colocar minha bancada mas não deu tempo gente nós íamos colocar aquela báscula ali mas ela tá torcida e fora de esquadro e tá dando uma medida e lá tá dando outra a medida de lá tá muito maior do que a medida da pedra de quatro centímetros acho que uns quatro ou cinco centímetros maior do que a pedra aí o meu pedreiro aqui né que é fera é gente tá tentando dar um jeito gente vai tentar desbastar essa parede já foi lembrando que essa parede já foi toda rebocada e maçada né ela vai o edinho vai é desbastar ela ali que é só daquele lado ali do lado de cá ela deu a gente é de colete porque todos sabem que ele tem problema de coluna né mas o edinho não tem jeito a gente tá com a barba né ó a barbinha não tá dando pra ver direito a luz não gente a barbinha dedinho ó tá show essa barba em mulherada vai ficar ali ó comentando meus vídeos em nossa mas é de estar mais lindo eu vou ver se vai dar certo a gente vai passar ali tudinho depois a gente eu vou mostrar para vocês se deu certo tá o tanque já tá aqui depois eu vou mostrar tudo limpinho para vocês falta colocar as válvulas falta fazer o acabamento aqui eu quero mostrar tudo bonitinho para vocês depois né pessoal ó aqui já tá colocada a pia do banheiro mas aí falta algumas coisas aí que acontece ó o problema maior tá aqui ó lá dentro e aqui como ele tá muito grosso aqui a pingadeira a pingadeira não cabe fica parte do reboco ali a pingadeira dá né passa a pingadeira e aqui não é isso tô falando certo é isso aí o edinho vai ter que desbastar aqui também gente nesse reboco né as paredes já tinham sido rebocada selada mas mas tá tudo bem tem problema não a gente vai mexendo nessas coisas né acertando aos pouquinhos pedindo ao senhor paciência é e fazer orando fazendo com carinho e a gente vai conseguindo fazer as coisas do jeito que a gente quer o Everton que tá fazendo as pedras daqui da minha da minha cozinha da minha cozinha do banheiro ele ele falou que não tem jeito que ele tem que fazer outra pedra né o lado de cá aproveitar algumas mas que o alisar não dá para aproveitar é mais o meu marido e eu levo fé nele eu sei que Edinho vai dar um jeito eu sei que ele vai dar um jeitinho gente depois eu vou trazer para mostrar para vocês gente tá lindo o dia que hoje vou contar a novidade para vocês eu comprei o porcelanato da minha sala para também conseguir terminar aqui né gente que aí eu vou colocar aqui depois que eu terminar lá na cozinha aí eu vou me mudar para lá aí eu levo minha cama minhas coisas para lá minha minhas coisinhas aqui né a pequena e aí gente eu vou colocar aqui na minha sala e no meu quarto depois eu quero mostrar para vocês futuramente deixa eu terminar lá primeiro que aí eu vou mostrar para vocês quais são os meus projetos para cá é tudo muito simples tá pessoal não vou me tá fazer mas eu pretendo tirar essa parede daqui para aumentar a minha sala mas eu não pretendo aumentar mais cômodos não mas aí fica uma sala maior cabe os netos que são sete fora os genros nora filhos né aqui tá vendo ele é muito ruim é um material de péssima qualidade de não é um bom piso né e é isso quando eu terminar lá eu me mudo para lá aí eu fecho essa porta aqui provisoramente né e vamos fazer aqui consertar o telhado o forro né que com as goteiras que teve aquela época antes de tapar furou tudo mofo tudo então a gente vai mexer aqui e aí vai ficar tudo bonitinho vai ficar tudo pequenininho simples mas vai ficar arrumadinho aí a gente tá tirando de lado de lá agora essas pedras aqui só compra na internet essas pedras aqui só compra na internet qual essa ferramenta né é a gente fez uma ferramenta de concreto ali compra na internet deixa eu ver aham aham com concreto tá desbastando aqui gente vai dar tudo certo se Deus quiser essa biga aqui gente ela deu uma barriga ó ela eu não sei como ela foi escorada mas ela tem uma barriga ali se vocês verem ela tem uma barriguinha bem ali não sabe se vai dar certo a gente tá torcendo para que dê é o bom ali tem que ficar com 14 a medida nas laterais em cima e embaixo e a pedra como ela tem a pengadeira embaixo ela vai ficar com 16 passando e agora não tá passando que ali tá com 16 embaixo lá em cima tá com 15 16 ou seja a pedra como ela já tá com a alisar já colado não tá tá batendo olha já tá com o oi só eu forneço as pedras aqui ah só você que fornece essa pedra aí se alguém precisar essa ferramenta ó ó esse aqui é o alisar e é ele que não tá batendo lá a medida essa aqui essa aqui é a pingadeira né essa aqui é a pingadeira né tá vendo gente ó essa aqui é a pingadeira ela tem que tá passando lá mas o que acontece ela não tá passando o reboco tá maior do que a ela né de chuveiro provisório ali porque eu vou ver se eu consigo comprar um chuveiro melhor né um pouquinho mais uma terra do que aquele lá mas quando ele colocou o chuveiro lá a gente vai de bater no meio certinho lá o chuveiro aí tava batendo aqui fora aí o edifício suicida não tem jeito porque a a cerâmica o porcelanato já foi colocado não tem como mexer lá ó ele falou assim não tem como mexer lá porque lá onde foi instalado porque o porcelanato já tá lá e o chuveiro ao invés de tá assim retinho ele tava pra cá é tipo assim não se preocupe não vamos dar um jeito ele foi assim não tem jeito porque o joelho foi colocado torto o joelho foi colocado pra cá ele falou não tem como mexer aí quando foi no outro dia que eu cheguei tava certinho ó só que tava certinho retinho ele tá só que ó aí edinho teve que abrir um buraco aqui né ó a parede que já tava finalizada pra poder consertar esse defeito lá ó pra consertar aquele joelho lá ó que tava torto eu sei que algumas coisas algumas pessoas me acompanham assiduamente e que estão curiosos pra saber como anda a obra da reforma da minha casa que por enquanto a gente tá só nessa reforma da cozinha é pra quem me acompanha desde mim sabe como é que era essa cozinha né a minha cozinha que era aqui passou para sala e enquanto a gente reformava aqui e aí ficou assim gente olha é eu tenho que comprar as as banquetas aqui né que embaixo não terminou tem que finalizar vou deixar virado pra vocês verem tá ó aqui é a bancada de lanche né que lanche rapidinho eu coloquei esse detalhe aqui detalhezinho ali não tá finalizado ainda porque tem que passar o rejunte né a minha pia eu coloquei uma tomadinha aqui depois eles falaram que eu podia botar aquelas que eram embutida mas tá ótimo gente tá bom o menino falou que eu podia ter botado ela embutida aqui em cima mas assim depois a gente não pesquisa né não vê ó aqui minha pia eu coloquei uma calha uma calha úmida que eles falam né calha seca onde a gente é tipo escorredor de prato dele substitui o escorredor de prato tá vendo falta ainda cortar aqui o cooktop né na verdade o cooktop vai ser aqui nessa direção aqui ó a bancada pequenininha tá vendo eu não fiz muita coisa falta macenaria falta rejuntar falta forrar pessoal nossa aqui vai ficar a geladeira aqui eu pretendo colocar um detalhe aqui ainda que eu ainda não pensei o que que é o meu chão vocês viram que é cinza né ó tá sujo porque a gatinha entrou aqui e sujou tudo é cinza é um cinza bonito eu gostei pessoal ó aqui tá a báscula que tinha dado defeito né na parede mas que o edinho deu um jeito como sempre eu coloquei o alisar é de pedra também subi para vocês ele é bem alto gente nossa bem ó tá caindo água aqui né porque tem que colocar o vidro ainda aqui ficou assim quer ver ó a gente tá escovando dente aqui gente porque lá no banheiro ainda não temos ó o meu tanque gente nossa eu tava doida para ter um tanque para poder lavar as roupinhas na mão ele é pequenininho tá vendo que é só para mim e para edinho essa torneira improvisada do outro que a edinho usou aqui aqui a báscula eu não coloquei é acabamento nela de de alisar de alisar de alisar porque aqui tem o revestimento aqui eu coloquei uma pedra de nã que é igual lá mesmo as soleiras eu coloquei toda com nã que é o mesmo material que eu usei nas básculas e usei na cozinha aí falta colocar a porta ainda a gente tá usando mais ou menos mas falta ainda gente ó falta um chuveiro falta é colocar o vidro na báscula aqui a báscula também coloquei com o mesmo material que foi usado aqui na 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 pia ó é falta torneira aqui falta o sifão eu vou tá resolvendo isso agora de manhã e depois vai faltar para a marcenaria essas coisas né e é isso gente ó vou mostrar depois tudo terminado para vocês como é que tá aí a pintura? ó 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 Mas aqui na minha família Todo mundo faz um pouquinho de alguma coisa E como era folga ontem domingo O Gledson resolveu ele mesmo Rejuntar a minha cozinha O Gledson tá limpando as As juntas Pra poder rejuntar A parede da cozinha Pessoal Quer dizer que você é bom pra caramba? Sou bom pra caramba Técnico de refrigeração Tá aprendendo até serviço de rejuntar Gente, o Gledson É a mesma coisa do Edinho Eles sempre inventam moda O Gledson pegou um aplicador de silicone E fez uma adaptação Ele tirou o que tava dentro do tubo De silicone Jogou fora, descartou E colocou o rejunte dentro E aí usou O aplicador de Cicaflex De silicone De Cicaflex silicone E adaptou pra botar o rejunte Essa aí é a minha família, gente Você quando é bom Você é bom em tudo que você faz Ó É meu filho, gente Mas eu sou suspeita em falar Mas pensa O bicho é bom demais E ó, se você mora no Espírito Santo René Ar Condicionados É com ele Com o Gledson Foca Porque o menino é bom Em tudo que ele faz Tô eu aí, né? De patroa Só mandando, né? Ele fazer como que ele deveria fazer Mas ele não deixou barato Colocou eu pra limpar o rejunte Gente, já tava começando a escurecer E eu fui ajudar mesmo a limpar Porque é assim A gente tem que pôr a mão na massa Eu já tava ajudando, gente Lavando as esponjas Lavando pano pra ele Auxiliando Mas ele não queria deixar eu limpar Porque ele falou que eu não sabia limpar Que é ele que sabia limpar Mas no final ele teve que deixar Porque era muito rejunte pra limpar Aí já tava escurecendo O Gledson Terminou A cozinha De rejuntar as paredes E fomos pra área de serviço As paredes já estavam rejuntadas Só faltava um retoque Mas o Gledson rejuntou Todo o chão E eu auxiliei limpando Claro O Gledson providenciou Um refletor Porque no local Ainda não tá a instalação de luz Ainda Como tava muito escuro já Ainda não tá o chão Gente, é de que tava filmada, gente Olha o pé dele, como é que é feio O Gledson já chegou aqui Pra gente terminar o resto da casa Tá olhando se o serviço dele ficou bom E aí, Gledson? Tá bom Tá bom? 100% Aí a gente vai terminar aqui, gente A gente vai dar um retoque, né, Gledson? É, uma demão Um retoque Eu tô comendo cuscuzinho Com frango E eu vou ensinar a receita Eu prometo Guedinho, né? Enrolado Guedinho Cabelinho de pudo aqui na área, gente Hidratadinho Ó, eu vou comer aqui na minha bancada Junto com o meu pincel do Gledson Papel higiênico Papel higiênico limpo, gente, ó Tá usando pra enxugar as dentinhas ali O Gledson já passou aqui ontem Só que hoje com a luz do dia também fica muito melhor, gente Ó, o solzinho tá batendo nele ali Ó, pessoal Aqui já encerrou, gente Já limpou Só depois, mais pra frente da outra lavadinha, né? Pra limpar lá, uma lavadinha pra limpar direitinho É... O Gledson tá ali se alimentando Pra poder continuar o resto Ele já aplicou no chão aqui Na maior parte Só falta limpar E é isso, pessoal Até o próximo vídeo de obra Se Deus quiser No próximo vídeo As baças já vão estar com vidro O banheiro já vai estar com boxe Se Deus quiser, tá? Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo de obra Obrigado, amém Obrigado.